Iniciamos, então, continuando o nosso projeto, nosso projeto Node. A gente está trabalhando na API do nosso projeto Beers Saloon, que nós iniciamos já na última aula, falamos já sobre o projeto. E hoje a gente vai avançar um pouquinho. Nós vamos implementar algumas coisas, algumas coisas novas no projeto. Vamos falar sobre o Node.com e sobre o Sucraise. São recursos que a gente vai adicionar na nossa aplicação para que consiga facilitar o nosso desenvolvimento. Bom, então, nós precisamos adicionar essas dependências, essas novas dependências. E, como eu falei, vão nos permitir novos formatos e recursos disponibilizados pelo JavaScript. Afinal de contas, o nosso desenvolvimento é todo baseado em JavaScript. Por exemplo, a gente vai poder usar o import, ao invés de usar const, require. E a gente vai ver como fazer isso. Para nós adicionarmos essas dependências, nós vamos adicionar como dependência de desenvolvimento, nós poderíamos utilizar diversas alternativas, tais como o Babel, o Babel Load, entre outras. No entanto, nós vamos utilizar o Sucraise. Existem até outras alternativas, tá, pessoal? Só que a gente está seguindo essa linha do projeto, um projeto que já está desenvolvido, homologado, então a gente vai seguir essa linha. Mas é muito comum vocês ouvirem aí de novidades que vão surgindo, principalmente nesse universo JavaScript, esse universo envolvendo Node, React, React Native, né? Surgem tecnologias novas, ferramentas novas, e a cada dia a gente depara com essas tecnologias novas. Mas é aquela história, a gente precisa ter um foco. E aí a gente vai estar focando em cima, sempre, dessa nossa proposta de desenvolvimento, tá? Bom, para a gente poder instalar o Sucraise Node.com, a gente utiliza o IARN Edge Sucraise Node.com, com a opção "-d", para instalar como desenvolvimento, né? Lembrando de que essas opções que nós adicionamos, essas dependências para desenvolvimento, isso só vai servir para desenvolvimento, enquanto nós estivermos desenvolvendo a aplicação. No momento em que a aplicação estiver pronta, aí no ambiente de produção, aí a história é outra. A gente muda um pouco o contexto, né? Todas essas opções para desenvolvimento, elas não são consideradas, né? Em ambiente de produção, a gente não precisa de certas coisas que aqui nós utilizamos, em nível de desenvolvimento. Bom, eu estou com a aplicação aqui, né? E a aplicação já está toda construída, inclusive vai ser disponibilizada para vocês, né? A gente vai disponibilizar essa aplicação para vocês. Então, como ela já está construída, a gente não vai... Eu não vou executar esses comandos, tudo isso que a gente está falando na aula. Até para a gente poder ganhar tempo e trabalhar mais na parte de explicação, né? De exposição dos conteúdos, tá? Bom, mas com o IARN Dev, a aplicação rodaria normalmente. Eu vou, inclusive, fazer isso aqui. Aqui no meio ambiente, IARN Dev. A aplicação vai subir e na última versão, o que nós fizemos foi simplesmente, ao executar a aplicação, apresentar um Hello World, né? Que foi a versão da última aula. Muito bem. Então, se a gente fosse dar uma olhada na nossa aplicação, de como é que está o estágio atual da nossa aplicação, nós criamos dentro da pasta src o nosso app, .js. Inclusive, a gente vai acompanhar por aqui também, dentro do src a gente tem o nosso app, .js. Então, a gente tem aqui todo o código, criamos o nosso construtor, explicamos com detalhes essa aplicaçãozinha aqui na última aula. Nós criamos também a parte de roteamento, que nós, inclusive, separamos da nossa aplicação principal, definimos aqui a nossa rota, uma rota barra, e aí nós devolvemos um objeto com uma propriedadezinha, com o conteúdo de Hello World, que foi o que a gente mostrou aqui na execução da nossa aplicação. Definimos ou criamos também o nosso servidor, definimos o nosso servidor, Deixa eu entrar aqui novamente. Bom, vamos continuar. Definimos aqui o nosso servidor, nosso server, e lá no nosso server, nós definimos a porta 3333, que é a porta que nós vamos utilizar como padrão para as nossas APIs. Muito bem. Então, com essa nossa aplicação desenvolvida, o que nós fizemos? Com a instalação do Node, a inicialização ou atualização da nossa aplicação, ela passa a ser automática. O que nós fizemos aqui foi inserirmos um script, como vocês podem ver aqui, no arquivo pact.json, e aí nós definimos esse scriptzinho aqui para a gente poder executar essa aplicação de duas maneiras. E aí eu quero chamar a atenção para vocês para esse detalhe. Quando nós iniciamos aqui a aplicação, utilizando, vou até fazer isso aqui novamente, só para a gente poder relembrar, nós já vimos isso na outra versão do nosso curso, mas a gente vai dar uma repassada só para a gente poder relembrar. Esse yarn.dev aqui, ele diz respeito a um script que nós criamos, o script.dev, onde nós estamos usando agora o Node.man para poder executarmos a nossa aplicação, que está lá no nosso server.js, aqui na pasta.src. Então, no momento que eu faço aqui o yarn.dev, ele vai executar a nossa aplicação, a partir daí eu posso ir lá para o navegador, trabalhar com os resultados da aplicação, e a nossa aplicação continua rodando, com a utilização desse recurso que nós implementamos. nós já vimos isso aí no outro módulo do curso. Muito bem. Bom, aí eu coloquei aqui que se utilizarmos no prompt yarn.dev, como nós fizemos, a gente já resolveu esse problema aqui, eu até comentei aqui, que eu tive que fazer o registro por meio desse Node.man.json, para a gente não ter problema no caso da execução, uma vez que nós instanciamos, que nós instalamos, essa dependência do sucraise. Então, lá no Node.man.json, a gente faz essa alteração aqui, para que não haja problemas de execução, para a nossa aplicação. Muito bem, então, o resultado do nosso teste, a gente já pôde mostrar para vocês, está aqui o nosso resultado. Bom, devido à instalação do sucraise na aplicação, teremos que atualizar a configuração do processo de debug. Então, eu vou mostrar para vocês na prática, uma vez que nós já implementamos aqui o nosso código, como é que vai funcionar essa nossa configuração de debug. A gente começa mostrando o script, que eu, inclusive, já havia comentado, que nós inserimos lá no pact.json. Vou mostrar aqui o código para vocês. Nós criamos um script aqui, para que a gente possa executar a nossa aplicação por meio do Node.man, como a gente já está fazendo. No entanto, a gente está utilizando agora uma opção, que é esse traço-traço-inspect, para que a gente possa fazer essa operação de debug. E é uma operação muito interessante, que eu acho que vale muito a pena a gente mostrar aqui na prática para vocês, porque, na medida que a gente vai desenvolvendo um projeto e a aplicação começa a crescer, é muito comum de que a gente tenha alguns problemas no decorrer do nosso desenvolvimento. Às vezes, até mesmo um problema de lógica. Na nossa aplicação, um errozinho que acontece e você começa a quebrar a cabeça, você começa a não enxergar aquele erro. E esse processo de depuração, esse processo de debug é extremamente útil para esses casos. Nesse processo, você pode definir breakpoints dentro da sua aplicação, ou seja, pontos de parada dentro do seu código. Por exemplo, eu tenho aqui o arquivo de rotas, onde a gente define a execução da rota e o que vai ser executado quando aquela rota foi interceptada lá no navegador. Então, a gente poderia marcar aqui um ponto de parada, um breakpoint, de maneira que a aplicação parasse nesse ponto. Eventualmente, se eu tivesse outras coisas dentro do meu código, é claro que essa aplicação está muito pequena, mas se eu tivesse outras coisas, eu poderia marcar outros breakpoints e aí eu poderia acompanhar a execução da aplicação linha a linha ou ponto a ponto de parada, de acordo com o meu interesse, de acordo com a minha análise. Então, é isso que a gente vai mostrar para você nesse momento aqui da aula. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte, depois dessas instalações que nós fizemos, que eu passei aqui, com calma, para vocês, depois da instalação dessas dependências, dessas configurações, inclusive, que eu mostrei aqui, nesse arquivo loadman.json, depois que a gente fizer tudo isso, e uma vez criado esse script, dev dois pontos debug, eu vou poder agora executar a aplicação utilizando IARN, espaço dev dois pontos debug. Automaticamente, ele vai executar esse loadman, traço traço expect, source barra server.js, quer dizer, ele vai iniciar a nossa aplicação, só que no modo de debug. Então, vamos fazer isso, para a gente poder ver isso na prática. Então, a gente vem aqui, vou parar, vou dar um ctrl-c aqui, para parar a aplicação, e agora eu vou executar, só que com essa opção, IARN, DEB, dois pontos debug. Quando eu dou um enter aqui, a gente vai ver que ele já mostrou aqui, uma indicação de que agora ele está rodando, quer dizer, ele está ouvindo a nossa aplicação a partir do processo de depuração. Então, a gente segue aqui na nossa apresentação, e a gente observa aqui o seguinte, para a gente poder indicar que a gente está querendo fazer uma análise em termos de depuração, a gente observa aqui esses atalhos que a gente tem no nosso Visual Studio Code, e a gente vai achar esse atalho aqui que indica execução de depuração. Então, quando a gente clica aqui, aí vocês observem que ele já me apresenta um outro panorama em que eu posso executar aqui, iniciar o processo de depuração, clicando nesse ponto. Então, eu volto aqui para a apresentação só para a gente poder seguir por aqui. Bom, aqui, o comentário que eu vou fazer é o seguinte, eventualmente, o seu VS Code pode não estar com essa configuração para poder fazer esse processo de depuração. Então, o que a gente pode fazer? normalmente, dependendo aí do seu VS Code, ele vai apresentar esse botãozinho aqui. Ao clicar nesse botãozinho, ele vai abrir um arquivo chamado launch.json. Aqui, nós definimos as configurações para que ele possa executar esse processo de depuração por meio do Node. inclusive, nós podemos criar um nome para esse processo de depuração. Então, caso vocês não tenham esse botãozinho aqui para que você possa fazer essa configuração, e essa configuração tem que estar de acordo com o que eu estou mostrando aqui para vocês e de acordo com o que está aqui na nossa apresentação, que vai ser compartilhada. Uma das outras formas que você tem para fazer é usar o Ctrl Shift P. E aí, quando você dá o Ctrl Shift P, você manda abrir o launch.json, Ctrl Shift P, ele vai abrir aqui, você manda abrir o launch.json e ele vai abrir normalmente, como a gente acabou de mostrar aqui. É uma outra forma de você fazer, caso você não tenha esse botãozinho aqui. bom, e aí, aqui a gente faz essas definições, a gente define essas configurações, dizendo que o load vai comandar, digamos assim, esse processo, e aí você pode iniciar com o seu trabalho de depuração. Bom, nesse momento, opa, deixa eu voltar aqui, nesse momento, você já pode iniciar o seu processo de debug, só que para isso, você precisa, como eu havia dito anteriormente, definir quais serão os pontos de parada, quais são os breakpoints da sua aplicação, aonde é que a aplicação vai parar quando for executada. Então, no meu caso aqui, você desobserve o seguinte, eu estou com a aplicação já em processo de depuração, já executei em modo de depuração, já sinalizei aqui que eu quero iniciar o processo de depuração, só que aí, agora, eu vou marcar esse ponto de parada, eu vou definir esse ponto de parada. Então, eu vou mostrar para vocês o que eu já havia planejado aqui inicialmente. Eu vou lá para o meu código e vou definir um ponto de parada exatamente nessa linha de código aqui. Então, você vê, eu dei um cliquezinho aqui e ele já criou um ponto de interrupção, um breakpoint. Quando a minha aplicação, ao ser executada, ao ser executada, chegar nesse ponto, aí, a minha aplicação para. E aí, eu vou poder analisar várias situações, eu vou poder analisar valores de variáveis, entre outras coisas. Tá? Então, uma vez que eu defini aqui meu breakpoint, o que eu vou fazer? Eu vou iniciar o processo de decoração. A partir daí, ele vai abrir para mim um painelzinho como esse aqui, ó, onde a gente vai definir quais são as ações referentes ao meu processo de decoração. Então, vamos lá. uma vez que eu defini meu breakpoint, eu venho aqui, ó, vocês se lembram que eu criei aqui, né, no layout.json, um nome que eu chamei de executar programa no meu processo de decoração. Então, eu fiz, salvei isso aqui, né, isso aqui já está salvo. Quando eu executei, ele já criou aqui. Então, quando eu clicar aqui, ele inicia a depuração. Observem que aqui embaixo da tela, ela já aparece com uma sinalização de que o programa agora já está sendo executado sob o processo de depuração. Só que é o seguinte, é, aonde é que eu vou executar essa aplicação, de fato? Eu vou executar essa aplicação é aqui, ó, no meu navegador. Essa aqui é a minha aplicação. Quando eu submeto aqui uma requisição, quando eu faço uma requisição aqui na minha URL, aí eu estou, de fato, iniciando a aplicação. Porque até então, eu não iniciei a aplicação, eu iniciei o processo de depuração. Agora eu vou iniciar a execução. Então, quando eu der um enter aqui, aí a minha aplicação, ela passa a ser executada. Teoricamente, ela vai parar nesse ponto. Então, eu poderia ter outras coisas, em termos, assim, de desenvolvimento. No entanto, como eu só tenho essa linha aqui, ele vai parar nesse ponto, ao executar. Então, é isso que eu vou mostrar para vocês. Então, se eu der um enter aqui, o que acontece? Observem que o meu VS Code já me sinalizou de que houve um ponto de parada. Então, eu vou selecionar o VS Code aqui, aí ele já mostrou que ele já parou nesse ponto. Então, aqui, vocês podem observar nessa parte que diz respeito à depuração, que eu tenho uma série de informações. Eu poderia ter uma série de informações, como, por exemplo, informações de requisição, informações de resposta. eu poderia ter aqui variáveis que eu poderia estar utilizando. Então, tudo isso seria sinalizado nessa parte aqui da minha área de trabalho, do meu VS Code. Muito bem. Então, voltando aqui, agora eu quero falar um pouquinho sobre esse painel, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, aqui na apresentação, eu disse para vocês que seria aberto esse painel. Então, aqui, esse painel aqui, olha, ele que indica para a gente qual é o processo de depuração que eu quero utilizar. Então, por exemplo, digamos que eu parei nesse ponto, mas eu quero seguir com a minha aplicação, independente dos pontos de parada. Aí eu vou dar um cliquezinho aqui, e vou continuar. Se eu clicar aqui, ele continua a aplicação. mas digamos que eu queira avançar para um próximo ponto de parada. Aí eu vou fazer um processo de contorno, de contornar, vou avançar. Se por acaso eu quisesse entrar em uma determinada função, um método específico, aí eu vou usar esses recursos aqui de intervir, de sair. Se eu quiser, de repente, em algum momento, reiniciar a aplicação, eu vou clicar nesse botãozinho verde. e se eu quiser finalizar essa parte de depuração, eu clico aqui no desconectar. Então, esse painel aqui, ele é extremamente útil. E essa ferramenta aqui é muito importante, é muito interessante que vocês, na medida que a gente for desenvolvendo, em determinados momentos que vocês experimentem a execução disso aqui, de um programa de debug. Porque, quando for necessário, de fato, aí vocês vão poder fazer o uso desse recurso. E, quando você desenvolve uma API, é muito comum isso acontecer. Porque, na verdade, todas as nossas regras de negócio, elas serão definidas dentro da nossa API. Você não tem a dúvida disso. Então, esse processo é muito importante. Bom, então, aqui eu mostrei para vocês, sinalizando, inclusive, o que vocês teriam que fazer. E aí, eu mostro esse mesmo processo que eu mostrei lá na prática, que a gente está apresentando aqui na nossa apresentação, todos esses recursos. Eu sinalizo aqui o painel. E, eu quero, por exemplo, agora, prosseguir com a minha aplicação. Clico aqui, pronto. Aqui, nesse caso, se eu tivesse que continuar alguma coisa aqui na minha aplicação, o processo continuaria normalmente. mas observem que eu ainda estou no modo de depuração. Bom, eu quero desconectar desse modo. Muito bem. Eu clico aqui, nesse símbolozinho laranja, clico aqui, pronto, ele desconectou, eu seleciono aqui o meu modo explorador, volto para o meu código, eu posso desmarcar aqui, esse ponto de parada, e aí eu prossigo no meu desenvolvimento normalmente. Se não me interessar mais trabalhar com o modo de depuração, eu venho aqui embaixo, dou um control C, encerro o modo de depuração, e uma vez que eu identifiquei o problema, fiz as correções, eu vou e executo normalmente a aplicação novamente. Então, dessa forma, nós apresentamos aqui alguns recursos, como foi o caso do Nodeman, o Sucreza, que nos permite o reinício automático da nossa aplicação, e esse módulo de depuração que é extremamente útil quando você está desenvolvendo a sua aplicação. Então, é isso que eu queria mostrar nessa aula de hoje.